Então, a reserva é grande já, a reserva boa. A gente tem sinalizado ali nos relatórios que a nossa ideia é seguir pagando pelo menos um real de rendimento, que é compatível com o carrego da carteira, e mais, dependendo ali do tamanho da reserva, a gente vai estar avaliando ao longo do tempo se vale a pena incrementar a distribuição ao longo dos meses. De certa forma, um feedback que a gente tem recebido é que, assim, conforme a gente juntou uma reserva grande e com o histórico que a gente construiu, então, em fevereiro do ano passado, a cota patrimonial estava abaixo de R$100,00, não pagou rendimento. E aí, acho que ficou claro qual é a regra que a gente usa e é o motivo também de a gente construir uma reserva para evitar, obviamente, que esse tipo de situação aconteça. Então, quando a gente sinalizou a ideia de pagar pelo menos um real e já montou reservas no montante relevante para reduzir o risco disso não acontecer, acho que isso tem dado uma previsibilidade maior para os investidores, tem sido bem recebido. E conforme a gente vai tendo esses ganhos, a gente pega o último mês de fevereiro, que a gente teve um ganho bastante expressivo na cota, mesmo assim, a gente distribuiu só R$1,00, e está acumulando uma reserva maior, e ao longo do tempo a gente pode, eventualmente, ir fazendo alguns incrementos e distribuindo isso para os investidores de uma maneira tranquila, tirando aquela incerteza, aquela volatilidade dos rendimentos mensais, e que acho que isso é no melhor interesse de todos os investidores.